Oi gente, tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui, Sabrininha, toda trabalhada no Rosinha, né meu amor? Gente, olha como ela tá linda, olha esse sapatinho no pezinho dessa princesa, que coisa mais linda. Olha esse botãozinho, gente, eu adoro esses botãozinhos de sapatinho de bebê, são mais lindos que o outro, né gente? E eu achei que ela tá tão linda com essa roupinha, mas mamãe vai ter que trocar, porque tá esfriando e eu vou levar ela no pediatra hoje. Gente, eu tô aqui com a mamadeirinha de água, porque a Sabrininha é ruim de tomar água, viu gente? Então, eu dou assim de pouquinho em pouquinho o dia inteiro, que assim ela toma a quantidade que precisa tomar. Então, vamos colocar a chupetinha nela aqui, pra ela continuar quietinha. Sabrininha é um anjo, gente, não dá nem um pingo de trabalho, olha a chupetinha. Muita gente me pergunta, onde eu comprei essa chupetinha? Gente, essa chupetinha é super, super antiga. Ela veio com uma bebezinha que eu tinha, uma das primeiras que eu comprei. E eu não me desfaço dessa chupeta de jeito nenhum, porque eu nunca achei dessa chupeta pra comprar. É muito linda, né? Bom, gente, fiz umas comprinhas, eu vou mostrar pra vocês pouca coisa. Vou mostrar pra vocês e vou mostrar também o macacãozinho que eu vou colocar nela, enquanto ela fica aqui quietinha. Daqui a pouco eu vou dar mais um pouquinho de água e assim a gente vai passar essa rotininha pra vocês. Então, bora lá ver as roupinhas. Olha, gente, comprei essa roupinha pro Miguel. Lógico que também outros bebês vão usar, né? Bebês que servir vão usar, porque também as meninas podem usar essa cor. Acho que fica super legal, imagina, colocar essa roupinha com um lacinho dessa cor. Fica super bonitinho, né? Mas eu comprei mesmo pensando no Miguel. Então, vem esse chapéuzinho com orelhinha. Acho que ele vai ficar lindo. Essa blusinha, ela é da Carters, tamanho Newborn, tá? Ó, RB. Então, e no Brasil RN, né, gente? Recém-nascido. E vem a calcinha também. Olha que coisa mais fofinha, gente. Não vejo a hora de fazer uma rotina com ele e colocar essa roupinha. Então, acho que vai ser o próximo vídeo, vai ser com o Miguel. E lembrando que no finalzinho desse vídeo aqui vai ter beijo. Quem vai mandar beijo pra vocês é a Priscila, tá? Ó, comprei também esses brinquedinhos aqui, que são da Disney. Ó, é um chocalho. E também esse mordedor, que eu achei, assim, super fofinho. Daqui a pouco eu vou dar um desse brinquedinho pra ela, pra ver se ela gosta. Eu já abri aqui, né? Mas eu deixei aqui pra vocês verem como vem na embalagem. E esse macacãozinho, gente, que eu comprei já tem até um tempinho. Eu comprei ele no Natal, mas não deu tempo de usar. Só que eu acho que ele não tem cara, assim, de Natal, né? Mas é uma rena. Olha o pezinho, que coisa mais rica. E aí, tem o gorrinho aqui, ó, com os chifrinhos da rena. Olha que coisa mais fofa, gente. E eu vou colocar essa roupinha aqui na Sabrininha. Não tem problema que é uma rena. Eu acho que é super bonitinho. Aliás, quando eu comprei, eu nem tinha visto que era uma rena, gente. Eu comprei porque eu achei quentinho, fofinho, olha. E é tudo de bolinha, tá vendo? Então, agora eu vou dar a aguinha pra ela. E vamos continuar aqui a rotina, que eu vou arrumar ainda a bolsinha dela pra levar no médico. Olha, gente, Sabrininha tá tomando aguinha. Ela não gosta muito não, viu? Mas eu forço, porque senão não toma água. E o bebê tem que tomar água, né, gente? E aqui tá friozinho, então é mais difícil ainda pra ela tomar água, né, meu amor? E aí, bebê? Gente, eu vou arrumar a bolsinha dela. Eu acho que já tá bom de água. Olha, ela tá sugando ainda, então eu vou dar. Enquanto ela tá tomando, eu vou dando, né, gente? Mas eu vou arrumar a bolsinha dela do médico. E já já a gente volta aqui de novo pra trocar essa menina, né, princesa? Bom, gente, separei aqui as coisinhas que eu vou levar. Vou levar esse macacãozinho, que é de frio, porque tá friozinho aqui, né? Vou levar essa escovinha pra pentear o cabelinho dela. Porque vai que, né, na hora que o médico vai examinar, ela chora esse debate. Então, pra arrumar o cabelinho se precisar, vou levar duas feldinhas, que eu espero que seja o suficiente e pretendo não demorar muito lá. Espero que o médico me atenda rápido. Vou levar esse brinquedinho novo, né, que se ela chorar, acho que vai chamar a atenção dela por ser novo, né, ela não conhecer. Vou levar também esse babadorzinho, que eu acho muito fofinho, uma gracinha. E vou levar também uma fraldinha, que é sempre importante a gente levar uma fraldinha pra qualquer emergência que possa acontecer. Vou levar também um leitinho dela, porque ainda não tá na hora de tomar o leitinho. Mas, chegando lá no hospital, provavelmente já vai dar o horário de tomar o leitinho dela. Então, eu já levo quentinho aqui pra ela. Vou colocar tudo aqui nessa bolsinha e mostro pra vocês. Minha princesinha, gente, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês, mas, conforme eu for trocando ela, eu vou contando, né, neném? Então, toma um espetinho, que se não é pra chorar, né? Vem, meu amor, vamos contar novidade pra todo mundo? Bom, gente, eu vou trocar a sabrininha aqui, porque aqui é mais confortável, né, minha princesa? Bom, gente, vamos tirar esse sapatinho. Ai, é a coisa mais fofa, dá até dó de tirar. De tão fofinho que é. Mas, tem que tirar, ó, esse pezinho gostoso. Gente, deixa eu contar pra vocês. A Catarina e o Juninho, eles fizeram um aniversário esse mês, né? Então, de um aninho. Então, eu tô querendo fazer um bolinho pra eles, né? Agora, eu vou fazer uma agenda do aniversário dos bebês e eu vou tentar fazer um bolinho pra todos eles. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas fazem aniversário diferente do Brasil, sabe, gente? No Brasil, a gente faz docinho, aquelas decorações grandes. Aqui não, aqui é bem simples. Eles, geralmente, fazem só um bolinho mesmo. Às vezes, fazem, assim, vários bolinhos, né, pequenininhos. E não tem decoração nem nada, gente. No máximo, um balãozinho, sabe? E eles não costumam comer, assim, docinhos, salgadinhos, como a gente faz. É só pizza. Então, eu vou entrar meio que na onda dos americanos. Eu vou fazer uma festinha pros gêmeos. Eu comprei uma roupinha muito linda pra eles. Vai ficar uma fofura neles. E eu vou comprar um bolo também. E vou fazer uma decoraçãozinha, né, gente? Porque eu sou brasileira. Então, eu vou fazer uma festinha simples, né? Como a minha mãe fazia quando eu era criança, que tinha refrigerante, bolo e docinhos, né? Então, eu vou tentar fazer uma festinha também simples. Mas, vai ficar muito fofinha. E eu quero convidar todos vocês. Então, se você tem bebezinho, você troca seu bebezinho. Coloca nos stories e coloca lá. Minha bebezinha vai pra festa dos gêmeos da Dinha Rebornes. E me marca, tá, gente? Porque se vocês não me marcarem, eu não consigo compartilhar. Então, você tem que colocar a arroba na foto e escrever lá Dinha Rebornes pra sua foto vir pra mim. Porque se não, eu não consigo achar a foto pra compartilhar, tá bom? Então, eu vou esperar vocês pra festinha dos gêmeos, que vai ser muito legal. Eu ainda não tenho uma data. Assim que eu tiver a data, eu tô pesquisando as coisinhas que eu vou fazer ainda, né? Então, eu não tenho uma data. Mas, assim que eu tiver uma data, eu já conto pra vocês. Eu vou colocar um bórezinho branco, só que, gente, eu peguei o bórez errado. Isso aqui são dos bebês maiores. Pera aí que eu vou pegar um menorzinho. Então, é isso, gente. Eu tô super ansiosa por essa festinha. Não vejo a hora de fazer a festinha pra eles. Principalmente de colocar a roupinha, porque... Ai, gente, a roupinha é muito fofinha. Tem chapéuzinho de aniversário. É um kitzinho que a gente compra pronto. Que é pra bebezinhos comemorarem mesmo um aninho. É muito fofinho, vocês vão adorar. Então, bora brincar com a gente, tá? Coloquem uma roupinha bem fofinha no seu bebezinho. E me marque, porque eu quero ver quem são os amiguinhos que vão querer compartilhar da festinha dos gêmeos, tá? Bom, vou colocar esse bórezinho por baixo, gente. Porque eu gosto de colocar sempre um macacão e um bórezinho por baixo. Ainda mais que tá esfriando bastante aqui. Então, vamos colocar agora um macacãozinho. Eu acho que esse macacão vai ficar muito fofinho nela. Gente, é muito gostoso pegar bebê com um macacãozinho, né? De bórezinho também. Eu adoro quando chega o verão também, que a gente usa os bebezinhos com bórezinho, de calcinha. Ai, gente, eu acho que fica tão fofinho. Nossa, olha o pezinho. Já deu pra ver que vai ficar um encanto. Eu ia passar talquinho, né? E eu esqueci, gente. Então, pra ficar cheirosinho, vou passar aqui por cima do bórezinho mesmo. Ai, eu amo esse cheirinho de talquinho. Esse talquinho tão fofinho, né, gente? Ai, meu Deus, que celosa. Que celosa. Então, vamos colocar aqui. Será que vem bastante gente pro aniversário dele, gente? Tô ansiosa, hein? Tô ansiosa pra saber se você vai mandar o seu bebezinho pra festinha dos bebês. Eu vou adorar compartilhar a sua foto. Gente, quero aproveitar e agradecer vocês por terem ido em massa assistir o vídeo da Carol. Rotinão da Carol. Gente do céu, vocês amaram o vídeo, né? Muito obrigada. E o vídeo também da Nicole com a Priscilinha cuidando da irmãzinha. Vocês gostaram do vídeo, né? Então, eu fiquei muito feliz com os recadinhos, com as mensagens. Então, eu só tenho gratidão. Muito, muito obrigada. Deixa eu arrumar aqui que tá meio apertadinho aqui, porque eu não puxei direito aqui embaixo. Ai, gente, olha que linda. Ai, como eu tava falando, deixa eu voltar a falar o assunto aqui, gente. Muito obrigada, viu? Eu não sei nem como agradecer o carinho de vocês, que é sempre tão grande. E, nossa, isso me deixa muito feliz e empolgada pra gravar sempre mais. Gente, eu vou colocar... Eu vou tirar essa fitinha rosa, porque não combina nada com essa roupinha, né? Então, eu vou colocar uma outra coisinha aqui que convinha. Deixa eu procurar aqui. Olha, eu vou colocar essa micro piranha. Dá pra ver aí? Dá, né, gente? Olha que fofinha de estrelinha. Então, eu vou prender aqui o cabelinho dela de lado. Ai, gente, deixa eu mostrar direito, peraí. Olha, gente, que fofura que ficou a estrelinha no cabelinho dela. E o bom de ser pequenininha é que não vai atrapalhar o gorrinho, que eu vou colocar o gorrinho. Olha que coisa mais rica que ficou esse gorrinho. Olha isso, gente, que riqueza. A minha reninha perdida do Papai Noel. Você se perdeu do Papai Noel, neném? Nossa, gente, olha a barriguinha, que riqueza. E olha esse pezinho. Ah, ficou demais, né, gente? Vou colocar a chupetinha nela. Essa chupetinha aqui, vou mostrar pra vocês. Peraí, deixa eu colocar o celular aqui no tripé, que eu já vou mostrar. Olha, gente, queria mostrar pra vocês essa chupetinha. Eu já mostrei aqui em outros vídeos, mas como chegou muita gente nova, né, desde que eu falei, essa chupetinha é muito legal porque ela sai essa tampinha, ó. E aí você pode virar o ímã, porque o ímã fica solto. Então, gente, pra quem tem vários bebês, é super legal, porque você pode mudar o ímã. E a chupeta serve pra todos os bebês. Eu tô doida pra comprar uma rosa e uma azul, eu preciso ver isso aqui ainda, que eu não tive tempo de pesquisar. E olha que linda que vai ficar essa chupeta na boquinha dela com essa roupinha, gente. Olha se não ficou linda. Deixa eu mostrar direitinho. Pronto, gente. E a Sabininha tá aqui, lindinha, fofinha. Ai, eu amei ela com essa chupetinha. Ficou a coisa mais rica, né, gente? E essa roupinha, né? Olha que encanto. Ficou muito fofa, né? Bom, agora então, vocês vão ficar com a Priscilinha, mandando beijo. Pra quem deixou mensagem com um nome, tem que deixar o nome, tá, gente? Nos comentários, pra eu saber pra quem é que a gente tem que mandar um beijo. Porque tem gente que coloca canal da Florzinha. Então, eu não sei se o nome dela é Florzinha, que nome que é. Então, você deixa o seu nome no comentário. Põe uma frasezinha bonitinha pra gente, que a gente ama ler a mensagem que você deixa. E deixa o seu nome, tá? Então, a gente só vai mandar beijo pra quem deixa o nome. E a gente não consegue deixar beijo pra todo mundo. Então, a gente vai pegar nomes aleatoriamente, tá bom? Então, deixa uma mensagenzinha aqui nesse vídeo também. Que no próximo vídeo, quem sabe o beijinho não vai pra você, tá bom? Então, um beijo bem grande. Muito obrigada por estarem aqui. E não esquece, tá, gente? Faz uma foto bem fofinha do seu bebê. Marca a gente pro aniversário dos gêmeos. E logo, logo, eu venho aqui contar pra vocês qual vai ser a data. Um beijo bem grande. E agora, fiquem com a Priscilinha. Tchau, gente. Senão, eu vou me atrasar pra levar minha princesa no médico. Oi, gente. Vim aqui dar beijinho pra vocês. Gente, eu vim aqui e eu quero agradecer todo mundo que deixou nome no vídeo pra ganhar beijinho, viu? Agora, a gente vai mandar um beijo pra vocês. E lembrando, gente, que tem que deixar o nome no comentário. Porque senão, a gente não vai adivinhar o seu nome, né? Que, às vezes, o canal tá no nome do seu pai, da sua mãe. Então, deixa o seu nome no comentário. Porque a gente só vai mandar beijo pra quem deixar o nome. Porque tem gente que se escreve assim. Ai, manda beijo pra mim. Mas não deixa o nome? Como é que a gente vai saber, né? Então, deixa o nome aí. Já aproveita se você quer beijo no próximo vídeo. Já deixa nesse vídeo aqui. Aproveita e deixa o like também. E deixa seu nome aqui que a gente vai mandar beijinho pra você no próximo vídeo. Tá bom, gente? Então, ó. Um beijo. Principalmente pra quem voltou aqui pra agradecer o beijinho que ganhou. Ai, a gente achou tão fofinho isso. Então, agora, vamos falar os beijinhos de hoje. Beijinho de hoje é pra Lívia, pra Luísa, pra Adriele, pra Alice Landin Freitas. Nossa, gente, colocou o nome inteiro. A Nádia, a Maria Sofia, a Sofia, peraí, peraí. Marina, Ana Carolina, Giovanna, a Kathleen, a Hilary. Hilary, você tá sempre aqui na estreia, né? A mamãe sempre fala que você é uma querida. A Hilary, a Kathleen, a Ana Helena, a Maria Luísa, a Vitória, a Valentina, a Yasmin, a Isabelle Martins Pereira. Ó, colocou o nome inteiro, que nome lindo. A Kiesa, a Júlia, a Sara, a Kemely, a Manu, a Kézia, a Patrícia, a Isa Miranda, a Inaê, a Daniele Carrara e a Emily. Nossa, quanto nome lindo, hein, gente? Ai, a gente fica tão feliz de ver vocês aqui. Muito obrigada, viu, gente? Então, ó, não esquece, tá? Se você não deixou o like, já deixa aí. E, gente, o próximo vídeo é terça-feira e a gente vai estar esperando vocês sempre aqui, tá? De terça a sexta, às dezoito horas. Um beijo bem grande pra vocês, sintam todos um abraçadinho bem gostoso. E no próximo vídeo, quem vai mandar os beijos é a Nicole. Um beijo bem grande, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente! Um beijo pra vocês! Dinha, Dinha, vem brincar com a gente Dinha, Dinha, também contagia a gente Com as suas bonecas tão divertidas A alegria geral é garantida Uhul Dinha, Dinha, Rebor está feliz Então venha com a gente curtir e pedir bis Uhul Dinha, Dinha, Dinha Dinha, 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 Dinha